Surpresa no dia dos pais Oi Davizinho e Samuquinha Nós vamos comemorar o dia dos pais E para isso vamos fazer uma festa surpresa Vamos sim Dianinha Vamos Ah, mas vamos tomar cuidado Para que o boi da cara preta não estrague a nossa surpresa Aham, aqueles meninos estão escondendo algo Davi e Samuquinha Vou já descobrir o que é Então Davizinho, você traz os balões E você Samuquinha, traz o bolo Que legal Cadê aqueles meninos? Já sei, devem estar na casa deles Vou até lá e descobrir o que eles estão aprontando Muuu Que maravilha, está tudo pronto Tcharam, vocês estavam fazendo festa e nem pensaram em me convidar Mas agora não vai ter festa nenhuma Vamos já dormir Muuu Calma boi Essa festa é para o dia dos pais Ma, ma, mas eu não me importo Pois o meu pai não está aqui mesmo Muuu É, mas aí que está a surpresa Olha atrás de você, boi Tcharam Oi meu filhinho Quanto tempo meu filhinho Muuu Muuu Papai Meu paizinho Muuu Eu estava com muita saudade Papai Muuu Mas agora eu estou aqui Meu filhinho Estou aqui com todos vocês Para comemorar este dia tão especial Feliz dia dos pais para todos Muuu Muuu Se vocês gostaram Então se inscrevam no canal E dê um like Tchau 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 Tchau